Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode pegar aqui criptomoedas gratuitamente, se você usa o Telegram você tem direito a uma nova memecoin que acabou de lançar e pode colocar aí uma boa grana no seu bolso, neste momento já está sendo negociada a quase um centavo e só essas aqui que eu peguei, por exemplo, aqui já estão valendo aí mais de 100 reais gratuitamente, eu não fiz absolutamente nada para pegar isso aqui e eu vou te mostrar como é que você faz para pegar essa nova memecoin então antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações assim você não perde nenhum vídeo que entra, posta aqui toda semana, comenta aqui embaixo qualquer um que ficar ao longo desse vídeo, deixa o like para ajudar o canal a crescer e bora para o vídeo de hoje Perfeito pessoal, o nome da memecoin é Dogis Dogis é o nome desta memecoin, uma memecoin criada na rede do Telegram, para quem não sabe, o Telegram tem uma própria blockchain e ela está crescendo absurdamente pessoal, basta você ter uma conta no Telegram se você não tem conta no Telegram ainda, é como se fosse um WhatsApp, só que muito mais completo e agora com integrações para criptomoedas então essa memecoin surgiu dentro da comunidade do Telegram, começou a ganhar apoio de gente importante e neste momento já está previsto para ser lançado na Gate.io está aí sendo negociada quase um centavo de dólar no pré-mercado chegou a bater com mais de um centavo, um centavo e meio aqui na Gate.io e na BitGet também está sendo negociada próximo de um centavo de dólar ou seja, se você tiver aí para receber 5 mil moedas, está gratuitamente sem ter feito absolutamente nada a gente está falando aqui de quase 250 reais de graça, de graça mesmo, só por você já ter utilizado o Telegram então se você tem conta no Telegram, vamos lá no passo a passo que eu vou te mostrar agora como pegar essa moeda então primeiro você corre aqui no link na descrição e indo nesse link na descrição você já vai ganhar algumas moedas extras por ter entrado por esse link também, tá? basta você então ir no link da descrição e você vai cair aqui nesta página aqui, beleza? aqui nessa página você vem aqui em View on Telegram, clica em Permitir eu estou no computador aqui, mas você pode fazer isso pelo celular também, beleza? e aqui no botão superior direito, no canto superior direito, tem um botão de Launch, tá? cuidado com links falsos, o link está na descrição aqui, o link está no comentário fixado, beleza? vem aqui em Launch e ele vai abrir para você e já vai mostrar aqui quantas moedas você tem caso quando você clicar aqui no botão de Launch ele ficar aparecendo apenas uma mensagem aqui para você e não aparecer mais nada ou seja, não permitir que você faça o claim, não permitir que mostre as suas moedas ficar travando ou algo do tipo, o que é que você tem que fazer? você tem que vir aqui no seu perfil do Telegram, então vai nas configurações você vai em meu perfil, aqui em meu perfil vai ter o nome de usuário você precisa adicionar, talvez você não tenha o nome de usuário aí no seu você vem em editar, vem aqui embaixo em nome de usuário e coloca o nome de usuário aqui clique em pronto, fecha o Telegram, abre de novo e vai novamente aqui na comunidade da Dogstack e clique em Launch que vai funcionar perfeitamente eu tenho aqui 2.666 moedas oitocentas oitocentas e trinta e oito que eu ganhei só por, só por ter aqui pela idade da minha conta né, minha conta que tem um ano de existência que eu ganhei e algumas outras moedas que eu ganhei por pessoas que entraram no link é que eu divulguei lá no meu Instagram tá, e aí quanto mais pessoas claro entraram no seu link, mais moedas extras você ganha, porém você só por entrar aqui, sem ninguém entrar no seu link você já vai ganhar uma quantidade de moedas teve gente que ganhou 5 mil moedas 4 mil moedas 10 mil moedas 3 mil moedas é só você ver os comentários no Instagram que eu vou deixar aqui para você rolando muita gente mostrando, dizendo que ganhou aí uma quantidade boa de moedas e vai botar uma grana no bolso sem fazer nada aqui nessa minha outra conta você consegue ver né que eu tenho só oitocentas e trinta e oito moedas que foi as moedas que eu ganhei por ter a conta ali no Telegram tá então é só você clicar no botão de Launch vai pedir para você dar um ok nos termos ele vai carregar e mostrar quantas moedas você tem o que é que você tem que fazer depois que você tiver as suas moedas se você puder divulgar a MemeCoin eles vão te dar moedas extras por você estar divulgando a MemeCoin se você não divulgar a MemeCoin nem nada o que você tem que fazer? esperar lançar a MemeCoin na Gate.io e a gente vai poder fazer o claim delas e mandar para a Gate.io e a gente vai poder fazer o claim delas ou na PitGet também vai poder mandar aqui para essa corretora se chegar a lançar em corretoras grandes como a Binance por exemplo também eu mostrarei para vocês como é que faz então assim que liberar isso aqui e onde é que você vai acompanhar as notícias? acompanha no canal oficial aqui ó as notícias estão em inglês como vocês podem ver mas você pode pegar aqui e colocar no Google Tradutor tá coloca no Google Tradutor para você saber o que está acontecendo saber o que eles estão dizendo saber quando é que vai lançar para você pegar as suas moedas então corre se você tem conta no Telegram já teve conta no Telegram em algum momento logo na sua conta faz esse passo a passo você vai ver quantas moedas você ganhou porque isso aqui é um airdrop que tem potencial para ser um airdrop mais justo e melhor do que a Dog to the Moon a Dog to the Moon foi uma que explodiu absurdamente quando lançou essa Dog está na rede do Telegram que é como se fosse a rede do momento a rede que está ganhando força para ser a nova grande blockchain do momento e a meme coin que surgir lá as principais meme coins que surgirem lá irão explodir então corre o link aqui na descrição o link no comentário fixado e pega as suas meme coins beleza? assim que ela sair nas corretoras eu trago um vídeo aqui mostrando como faz para vocês mandarem para a corretora acompanha o arroba que eu faço no Instagram também para acompanhar que eu devo mostrar nos stories também ok? e aí você consegue pegar as suas moedinhas e já botar uma graninha no bolso sem fazer absolutamente nada de graça meus amigos, dinheiro de graça então não deixem passar, beleza? agora se você procura oportunidade de meme coin para investir de fato algum capital a gente tem a Pepe Unchained que está com a sua pré-venda aberta e eles estão aqui falta um dia aqui para a gente subir o preço novamente arrecadaram mais de 3 milhões de dólares para essa pré-venda e como é que funciona uma meme coin que é lançada em modelos de pré-venda basicamente os desenvolvedores criam a moeda criam todo o projeto criam o site faz todo o marco que eu tinha aqui e colocam a parte das moedas para vender para arrecadar fundos para que esses fundos sejam utilizados no desenvolvimento do projeto como liquidez para o projeto para a coisa realmente acontecer e se aquele projeto ganhar destaque você pode ganhar aí um retorno financeiro por ter comprado a moeda antes de todo mundo antes dela lançar na pré-venda lembrando quando você compra uma moeda na pré-venda você não recebe ela na hora na sua carteira você recebe ela quando a moeda lançar você vai poder vir no site clamar as suas Pepe Unchained como é que faz para comprar a Pepe Unchained participar dela aqui você precisa de uma carteira MetaMask você vai ter que ter aqui um pouquinho de Ethereum na sua carteira MetaMask basta você clicar em conectar a carteira selecionar a carteira MetaMask ele abre aqui um botão para você você clica em confirmar e aqui você pode comprar com Ethereum porém na rede Ethereum tem uma taxa um pouco maior você pode escolher aqui comprar com BNB clique em compre com BNB ele muda aqui para a sua muda a rede né para a rede BNB coloca a quantia que você quer comprar após colocar a quantia que você quer comprar basta você clicar em compre Peppo e aqui ele vai mostrar aqui para você aprovar a transação aprovou a transação o que acontece o dinheiro vai para o contato inteligente da MemeCoin e quando eles lançarem a MemeCoin você pode vir aqui e clamar as suas moedas vou deixar aqui na descrição um vídeo completo explicando a Pepe Unchained para vocês mostrando todo o passo a passo o que eles pretendem quais são as suas perspectivas como é que funciona o projeto então vou deixar um vídeo completo sobre esse projeto em si para vocês assistirem na descrição e no comentário fixado para você fazer sua própria pesquisa vê o vídeo vem aqui estuda o projeto lê White Paper vê o que que eles pretendem que eu tenho a ideia da MemeCoin antes de tomar qualquer decisão de investimento esse vídeo não é uma recomendação de investimento isso não é uma recomendação de compra faz a sua própria pesquisa e toma a sua própria decisão beleza não compra só porque eu falei estuda antes de qualquer coisa perfeito a próxima MemeCoin é a Shiba Shootout que também é uma MemeCoin que está no modelo de pré-venda lançando agora a sua pré-venda arrecadou aqui até o momento 600 mil dólares pretende arrecadar nessa primeira fase 1 milhão e 200 mil dólares e está também nesse mesmo modelo de pré-venda o MemeCoin utilizando aí a figura da Shiba só que a Shiba no faroeste olha só prepare-se para a lenda do confronto da Shiba onde o espírito oeste selvagem encontra a fronteira criptográfica então os caras estão aqui trazendo o MemeCoin Shiba Inu só que com uma nova skin uma skin do faroeste se você quiser saber mais sobre esse projeto detalhado tem um vídeo também completo sobre ele na descrição e no comentário fixado vem aqui qual que são os pontos que tem que prestar atenção na hora de estudar um projeto olha sobre o tokenomics que é isso aqui como serão distribuídas as moedas do projeto vem aqui na auditoria no papel em branco que mostra todos os detalhes sobre o projeto que é o white paper para você ver se faz sentido para você se é um projeto interessante se faz sentido para o tipo de projeto que você investe e claro como é um modelo de pré-venda como eu sempre comento com vocês se você não recebe as moedas na hora você precisa colocar um capital as moedas são reservadas e lá quando o projeto é lançado você pode coletar como é que faz para comprar? da mesma forma você conecta a sua carteira Metamask precisa ter um pouco de ethereum ou de BNB na sua carteira clica aqui em compre com BNB clica mais uma vez em compre com BNB muda a rede coloca aqui a quantia que você deseja comprar clique em comprar agora aprova a transação e pronto você já vai ter aí comprado as suas Peplenchain é só esperar e aguardar a moeda lançar como é que você acompanha se essas moedas estão para lançar realmente se está perto do lançamento ou não você vai seguir eles no Twitter é muito importante que você siga no Twitter oficial da Shiba Shootout que eles vão anunciar detalhadamente quando for o momento de você pegar e colher as suas moedas então eles vão estar sempre aqui postando quando for o momento de você ir lá no site e colher as suas moedas eles vão postar se atente muito ao site oficial ao arroba oficial que é o Shiba Shootout para você não clicar em um link falso e perder aí as suas moedas a mesma coisa no Peplenchain vai no Twitter oficial e acompanha oficialmente os posts certinho olha só eles já estão aqui com bastante posts recadaram 2 milhões aqui recentemente então acompanha quando eles lançarem de série olha só agora a hora de clamar é que você tem que ir no site para fazer o claim não se preocupa acompanha o site e as redes sociais oficiais beleza? mais uma vez não é a cooperação de investimento faz a sua própria pesquisa vem aqui lê o papel em branco lê o white paper dos outros projetos dá uma olhada no projeto vê o vídeo que tem aqui na descrição e se fizer assistido para você os links para comprar a Shiba tá aqui na descrição beleza? e é isso pelo vídeo de hoje pessoal corre corre e pega as suas moedas dogues totalmente gratuitas se você não tem capital para investir em projetos que precisa investir vem e pega as suas dogues que quando elas lançarem nas corretoras eu vou mostrar para vocês como é que faz para sacar aqui da carteira do telegram e mandar para a corretora para vocês venderem e colocarem aí alguns reais no bolso gratuitamente se você curtiu esse vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal que eu faço para não perder os próximos vídeos comenta qualquer dúvida muito obrigado mais uma vez nos vemos na próxima e siga o next tchau tchau